Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês meu material escolar da faculdade. Eu acho que é assim que fala, né? Meu material escolar da faculdade. Será que a minha câmera está suja? Acho que tá, né? Nossa, eu sou um YouTube muito merda. Gente, mudei vocês de ângulo, porque não era a câmera que estava suja, era porque a gente estava contra a luz e vai ficar esse cenário feio, mas pelo menos a qualidade do vídeo vai estar boa. Vai estar tão boa que vai estar pegando aqui todo esse cenário horroroso. E aí, deixa eu ver se dá para coisar aqui. Não dá. Enfim, vai ficar assim mesmo. Vamos focar no que importa. Olha só. Vamos começar com o meu material escolar. Começando pela minha bolsa. Eu comprei ela na Shein. Eu comprei ela na Shein e ela é assim. Olha só. Ela tem essas alcinhas aqui e a alça maior. Vem o porta-moeda. Vem esses bolsos aqui. Víde, Maria. Quer passar, manter, carrimo alto e tudo no mundo. E vem os bolsos do lado também, ó. E aqui dentro já está as coisas. A garrafinha que eu vou usar vai ser essa daqui que eu já estou usando. Ela abre aqui, ó. Assim. E aí, ela super vai caber aqui do ladinho. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu baixar aqui. Gente, não comprei muita coisa porque... Não comprei muita coisa porque... É, eu acabo não usando muito e a gente... Nossas atividades são muito no portal da faculdade. E aí, a gente acaba usando mais só o caderno. E quando a gente vai fazendo as anotações lá, os professores falam muito rápido. Não dá tempo da gente ficar usando marca-texto, várias canetas coloridas e tal. Eu até tenho, mas aí está no outro estojo. Eu comprei muita pouca caneta. Comprei este estojo. É, eu queria um estojo mais clean. Não queria um estojo afetado. E não queria um estojo tão grandão. Mas aí, esse aqui, ele ainda é muito pequeno. Queria um maior. Me arrependi de não ter pedido na Shein também, junto com a bolsa. E aí, acabei que eu só encontrei esse. Eu até que gostei da estampa dele. Mas, ele é um pouco pequeno. Não cabe tudo, né? Porque eu gosto de ter post-it e tudo. Eu gosto de ter tudo em uma bolsa só. Aí, esses post-its eu já tinha. Eu deixei aqui. E, olha só. É tudo isso. Uma borracha do ano passado. Um apontador. Porque eu sempre gosto de ter lápis normal. Comprei um lápis. Esse é novo. Lápis sempre some, né? Uma pessoa ou outra pede emprestado e nunca devolve. Comprei esses post-its de marcador. Esse daqui, eu já tinha. É... Marca texto. Caneta colorida. Essa daqui eu já tinha. Caneta azul. Comprei nova. Caneta preta. Comprei nova. É... Marca texto. Esse eu já tinha. Marca texto. Esse eu comprei novo. Minha gente, meus marca textos some. Eu sempre compro todo ano. E todo ano some sempre. Tipo, dois, três. Pessoal, pede emprestado e não devolve. Isso também existe na faculdade, tá bom? Não é só ensino médio. Essa aqui eu já tinha. Marca texto. Esse eu já tinha também. Muita coisa eu já tinha. E aí, algumas coisas eu botei. Eu botei só o que eu vou levar na faculdade. Porque eu estudo em casa também. A maioria das coisas que você faz de esquema. Pra colorir, pra marcar. É em casa. Porque na faculdade não dá tempo. Caneta vermelha. Ops. Caneta vermelha. É... Marca texto rosa. Esse aqui eu comprei novo. Marca texto. Codo e marca texto. Neon. Verde neon. Esse eu comprei. Colinha bastão. Que a gente sempre precisa. E... É negocinho. Corretivo. Esse corretivo é o melhor que existe, tá? É o fita. Um pacote de post-it. Eu peguei dois pra loja. Dois... Dois bloquinhos que vem dentro dessas... Vem quatro cores. Aí as duas outras cores eu peguei pra loja e deixei essa. Ou é quatro ou é três cores. Não lembro agora. Esse caderninho que eu comprei como se fosse de agenda. Porque as agendas que eu achei lá na loja que eu fui comprar meu material. Estava absurdas de cara. E eu... Eu acho que é muito desnecessário comprar agenda cara. Porque você... Eu particularmente uso pouco. E... Era muito cara. Aí eu comprei esse caderninho assim, ó. Que... Vem assim. E tipo, pra mim é bem mais útil do que uma agenda. E isso aqui foi 8,50. Meu caderno. Que foi um achado. Esse caderno foi R$25,00 só. E ele é 10 matérias. 200 folhas. Ele é lindo. Eu amei. Olha só como ele é por dentro. Ó. Tem adesivo e tudo. A matéria dele. Ó. A folha dele. Ele é lindo. Eu amei. E é isso. Eu só comprei isso. E... Basicamente de material escolar mesmo é isso. E o restante das coisas são coisas de... De... Portal e tal. Notebook. Essas coisas mesmo. Que a gente vai usando. Que a gente vai usando, né? Mas de material de papelaria. É só isso mesmo. Eu não compro nada. Muita coisa. Todos os anos eu não compro muita coisa. Eu vou só repondo. Eu não tenho besteira de estar reutilizando. Eu passei quase dois anos com a mesma mochila. Aí esse ano eu troquei. Peguei essa. Na Shein. Até agora eu gostei. Ah. O valor. Essa foi... 88 reais. Eu acho. 89 reais. Alguma coisa assim. Eu só vou saber se valeu a pena. Quando eu começar a usar. Pra ver se ela é resistente, né? Mas o material dela parece ser bom. E ela parece... E ela é bem... Um tamanho bem ok. E é isso. E é isso. O vídeo foi esse. Beijão.